nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo o mal e que a tua palavra Senhor possa penetrar nos nossos corações em nome do Senhor Jesus, amém, amém louvamos a Deus, agradecemos a Deus por mais um dia e é uma alegria estar aqui com os irmãos trabalhamos aqui com evangelização infantil, pregando a palavra falando de Jesus para as nossas crianças mas agora nós vamos meditar um pouquinho sobre o que lemos e a Bíblia ela é bem objetiva em dizer sobre Jesus e seus ensinamentos o que chama a minha atenção é que a vida de Jesus aqui na terra foi uma vida de ensino todo o tempo de Jesus aqui na terra, por onde ele passava, ele passava ensinando as escrituras e chama a minha atenção porque Jesus ele cem por cento, ele se dedicava aos ensinos em ensinar nas beiras do rio, do mar da Galileia, conhecido como mar em ensinar nos montes, ensinar no caminho, por onde ele passava, ele trazia o ensinamento da sacrosanta palavra de Deus e é incrível observar que Jesus ele sempre ensinava desde o pequeno ao grande ao mais bem colocado socialmente Jesus ele ensinava aos povos e o que nós lemos aqui vai falar sobre a grande multiplicação aonde Jesus ele multiplica os pães e os peixes mas Jesus ele começa um milagre do meio do nada por quê? porque diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava ensinando e no meio desse ensinamento Jesus ele observa que tem uma multidão que o acompanha e essa multidão já está com ele já há um tempo e eles não vão para casa, eles não comem, eles não se alimentam e Jesus ele precisa, ele vê a necessidade do corpo de cada um em se alimentar e Jesus ele precisa fazer algo para suprir a necessidade física do povo e o que Jesus faz nesse momento ele começa a falar com os discípulos e ele pergunta a Filipe e a pergunta é aonde compraremos pão para toda esta multidão e Filipe ele abre a boca para dizer Senhor, nem se tivéssemos 200 denários nós compraríamos pão para toda esta multidão mas na verdade